Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Não amo a cachorrada Vai, não toma chananada Vai, não toma chananada Esse é um problema e eu vou ter que te contar Esse é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Não amo a cachorrada Vai, não toma chananada Não amo a chananada Por nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Não amo a cachorrada Vai, não toma chananada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Não amo a cachorrada Vai, não toma chananada Vai, não toma chananada Por nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Não amo a cachorrada Vai, não toma chananada Vai, não toma chananada Tchau, tchau, tchau